Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, o Banco Central pretende apresentar um projeto de lei para regular a atuação de corretoras no mercado de criptomoedas. A informação foi divulgada pelo presidente Roberto Campos Neto durante a audiência nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. No nosso PL a gente vai começar a regular as corretoras e regulando as corretoras a gente vai saber se tem lastro ou não. E também vamos pedir que as corretoras tenham uma sede no Brasil, disse Campos Neto. O executivo se refere a lastro como quantia suficiente de criptomoedas para honrar os certificados de compras feitas pelos clientes. Enquanto o presidente falava, o deputado Celso Russomano o interrompeu e pediu que fosse determinado de forma obrigatória que as corretoras tenham sede no Brasil. Campos Neto então concordou que esse será um ponto inegociável do projeto. Hoje, corretoras estrangeiras como a Binance não têm sede no Brasil e, conforme a reportagem, a Exchange tem um novo CNPJ no Brasil desde o dia 4 de fevereiro deste ano. O documento mostra que a empresa se apresenta como domiciliada no exterior, especificamente em Dublin, capital da Irlanda. Recentemente, Campos Neto esteve reunido com representantes da Binance no dia 13 de maio e o objetivo foi tratar de assuntos institucionais segundo a agenda divulgada pela instituição. Campos Neto tocou em um ponto muito debatido na comunidade e a custódia que a posse das criptomoedas só é de fato da pessoa se ela tem também a senha criptográfica que dá acesso a um endereço que se relaciona com a blockchain. Quando a criptomoeda está com a corretora, o cliente tem um certificado afirmando que possui direito sobre um ativo específico. E essa questão da custódia é para o presidente do Banco Central um grande problema não só brasileiro, mas mundial. E sabe o que é engraçado de tudo isso, pessoal? É o sujo falando do mal lavado. O que o Banco Central pode falar sobre o lastro das corretoras? Se todo mundo for no banco sacar o seu dinheiro agora mesmo, o banco não consegue pagar a todos. Vai ser bom por um lado porque eles já marginalizam as criptomoedas e todo o seu ecossistema, então eles realmente vão querer conferir o lastro das corretoras registradas como mais uma forma de falar mal, caso alguma não se adeque, para poder dizer depois que os bancos são mais confiáveis. Bom, mais um caso de hipocrisia, né pessoal? Muito obrigada por terem assistido e até mais. Obrigada por terem assistido e ativerem assistido e ativerem assistido e ativerem assistidos.